Formosa, sai de casa pronta pro bailão, pronta pro bailão Gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não hago não Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão E com vocês, Nora S.Z. Formosa, sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão, gostosa, de um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca, fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca, mas a aba dela eu não hago não E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Me encantou, seu sorriso que me conquistou Na minha mente ela entrou, eu gosto quando desce com popô, 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 popô Evolucionou a forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra, é que ela faz manobra, popô, 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 popô Evolucionou a forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra, popô, 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 popô Ela é diferente, usa Gucci e Balmain E o brilho das correntes, e as invejosas a tempo Ela dá condição pro RC e pro Gonzaga Evolucionou a forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra, popô, popô, popô Bota, 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 você tá na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Se conselho, toma Toma, 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 toma Se conselho, 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 toma, 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 toma Se conselho, toma, 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 toma Se conselho, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na tomoda Ela gosta de correr perigo Mere pra conseguir essa barra não lançar escada Ela gosta de sentir prazer Quando ela vai projá deマ Com cara com cara casado Já tô ligado, tu não fala em nada Mas eu vou entrar na tua mente tu não fala comigo Eu não falo contigo E nosso lance fica entre a gente Quem te conhece, cê não sabe Que eu acabo com a tua carência Não precisa ser esplanado Só usar a inteligência Nóia, SC Não apira, cara violenta Não apira, cara violenta Não apira, cara violenta Ela gosta de banho, periga Essa menina se amarrada ou lança a escada Ela gosta de seguir prazer Quando ela vai pra cama com cara a casa Já tô ligado, tu não vale nada Mas eu vou entrar na tua mente Tu não fala comigo, eu não falo contigo E nosso lance fica a retragem